O carnaval em Araçuaí, região, esteve a todo vapor. A nossa equipe percorreu os principais circuitos da folia da região. Nesta primeira parte, confira os melhores momentos em Araçuaí e Itinga. O primeiro circuito da folia começa ainda aqui em Araçuaí. O grupo Conexão Afroquingem, em parceria com a banda filarmônica de Genipapo, sai pelas ruas da cidade na maior agitação. Os foliões que ficaram aqui em Araçuaí curtiram marchinhas e os swings do momento mais tocados. A ideia surgiu há quatro anos atrás, porque lá a gente tinha uma ideia de construir um projetinho para as crianças dos bairros da cidade de Araçuaí, que frequentam lá há vários tempos. Há muito tempo que nós temos esse projeto lá com crianças e adolescentes, que é na questão da percussão. A gente trabalha a inclusão social, voltada pela cultura, e a questão de dar uma condição que as crianças permitam ter um reconhecimento social de inclusão. Outro circuito da folia foi na cidade de Itinga. Na noite de sábado, a festa ficou por conta do cantor Zaninho, que trouxe vários hits. E com um repertório bastante diversificado, levou a galera ao delírio. Carnaval 2018 é só alegria. E para brilhantar a primeira noite do Carnaitinho está ao meu lado o cantor Zaninho. Zaninho, o que a galera pode esperar de você essa noite? Galera, primeiro prazer estar falando contigo. Estou falando para essa TV, que eu sei que é líder no nosso vale, principalmente para essa região na qual eu tenho um carinho muito especial. E começar o meu Carnaval 2018 em Itinga é literalmente um momento único, um divisor de águas nessa carreira aí de 18 anos do Zaninho. Depois de vários anos, eu estou de volta a, sem dúvida alguma, um dos melhores carnavais de Minas Gerais, quiçá do Brasil. Porque eventos como esse, com essa organização, com a resposta do público, hoje literalmente a gente sabe que é coisa rara. Então, assim, é uma honra muito grande para mim estar aqui em Itinga hoje. A galera pode esperar muito o swing de você. E o que você tem preparado para essa galera aí de fora? Olha, as pessoas apelidaram o som do Zaninho como o swing que você respeita, né? Então, assim, é um repertório muito povo, né? Muito fãs do Zaninho, muito meu público, pensado e escolhido a dedo com muito carinho para Itinga. Além, claro, dos clássicos desde a época do Manio de Toalha, como Me Leva, Barco à Vela. E os novos, os atuais sucessos, não só do Zaninho, como o Risca, que é um grande hit do novo CD, mas também sucessos de outros cantores que estão estourados por aí. Dá uma palinha para a gente? Seu bumbum é um palito de fosforo e a caixa é a pista. Risca! Risca! Risca que sai para a Isca! Sucesso, Zaninho! A Asa Leste sempre se preocupou com um planeta saudável. Para isso, investe em uma linha de produção sustentável, através da reciclagem, geração de energia através do sol e captação da água da chuva. Com estas ações, deixamos de emitir no meio ambiente cerca de 25 toneladas de gás carbônico anualmente. E ainda plantamos 69 árvores a cada ano. A Asa Leste cuida da natureza, para que possamos ter uma geração promissora com um futuro garantido. Asa Leste, uma marca ecologicamente correta. Mecânica Apolo. Oficina mecânica, alinhamento e balanceamento. Injeção eletrônica, autopeças. Mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80. Bela Vista. Ligue 33-3731-3903. Casa Jamil, representante oficial da marca Maquita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos, novidades em show pirotécnico, irrigação em geral e muito mais. Casa Jamil, fazendo o melhor para lhe atender. Loja Que Bonita. Moda feminina, infantil e plus size. Do GG ao G4. Acessórios, brinquedos, utilidades domésticas. Rua José Antônio Araújo, 174 Centro, ao lado dos Correios. Você e sua casa, mais que perfeita. Nas segundias, você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 vezes sem entrada. Entregue em montagem imediata. Volta às aulas é na Central Serviços e Papelaria. Venha conferir a variedade em material escolar que você só encontra aqui. Tudo em até 10 vezes ou com um super desconto à vista. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. A Decor Móveis enlouqueceu de vez. Móveis em 10 vezes sem juros. Camabox R$ 39,90 mensal. Rack com painel R$ 29,90 por mês. Comanda só 10 vezes de R$ 29,90. Aqui você compra e concorre a prêmios. Decor Móveis. Fone 3731-3852. Silagem de qualidade. Embalagens de 30 quilos ou a granel em qualquer quantidade. Pesamos em balança rodoviária. Precisou de silagem de qualidade? Ligue 33 999-53-1409. Super Gas Brás. A maior distribuidora do Vale do Jequi. A única com call center, sala de treinamento, motos padronizadas, identificação do entregador. Acabou o gás? Ligue 0800-039-1000. Super Gas Brás. Agente nova. Sua energia se renova. Burada se transforma agora. 有ロ? Btr septem Пос, eu vi. Milила tem a cadaитсяu. Que tem a cada hora de men value. Btr septem.